Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Vem de Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Meditação, dia 29 de maio, Livro do Céu, volume 1, segunda parte, 14 de setembro de 1899. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou meus lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Minha amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Então, o Senhor, Deus que contém todas as belezas, se apaixona por uma alma que se deixa contornar-se pela cruz, que se deixa formatar-se pela cruz, que se deixa ser moldada pela cruz. Que recebe, essa criatura recebe traços belíssimos, traços divinos, e faz até o coração de Deus se apaixonar. E continuava Jesus, Queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas. Desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, estamos aqui, antes de continuar, o Senhor vai falando aqui do valor da cruz. E que faz a comparação com os centavos. Então, é para nós nos determos até mesmo nessa parte, de entendermos esse valor que, desde as pequeninas cruzes, que são como centavos, até as maiores, que são como alguns grandes cheques, vamos imaginar assim, grandes cheques de valor grandioso, que são o que a cruz representa, esse valor mesmo. Humanamente, poderíamos pensar em valor monetário, o Senhor faz comparação com os centavos, mas aqui o valor espiritual da cruz. O quanto que ela vale? Ela vale tanto que o Senhor chega a falar, em algum trecho, que a cruz é sacramento. Que a cruz pode, inclusive, valer no lugar do sacramento do batismo, no sacramento da Eucaristia, para aqueles que não podem, que não têm acesso, ou que não podem, ou por desconhecer, ou por não estar em comunhão com a igreja, não têm acesso ao sacramento da Eucaristia. Então, a cruz tem um valor semelhante, ou até maior, do que os sacramentos. Então, nós compreendermos isso que o Senhor fala, essa verdade que Ele traz, que Ele revela, do valor imenso, imensurável, que mesmo que nós façamos, nos detenhamos em meditações prolongadas, em relação à cruz, nós nunca vamos alcançar o verdadeiro tamanho, a imensidão do valor que ela tem. Mas só de aceitar essa verdade que Ele comunica e meditar em cima dela já é algo também muito precioso. Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens, que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, beguinamente lhes levo à ocasião, em vez de tomá-la o bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana, parece que a entendem ao contrário. É exatamente isso que nós percebemos quando passamos a enxergar essa realidade do bem que a cruz contém. E tantos e tantos e tantos, e até nós mesmos, muitas vezes estamos preocupados com as coisas terrenas, com o ganha-pão, não só o ganha-pão diário, mas muitas vezes em acumular, em ter mais, em melhorar de vida, em prosperar, prosperar no negócio, prosperar no emprego, prosperar nos estudos, ganhar o olhar e toda a energia está totalmente voltada para o que é terreno, que é humano. E aí o Senhor, tão bom, tão bondoso, tão amoroso que Ele é, quando Ele vê que o homem está só depositando toda a sua energia, toda a sua força em adquirir bens temporários, que são perecíveis, que vão ser deixados aqui na Terra, tudo que se adquire aqui na Terra de bens temporais ficarão aqui na Terra. Ele, por ser tão amoroso, tão, assim, incompreensível o amor dEle, Ele começa a trazer as ocasiões, as cruzes, as situações, as circunstâncias, e aí traz, porque Ele conhece o valor, conhece o bem que contém cada uma dessas disposições que Ele traz para o ser humano, que Ele apresenta para o ser humano, e o ser humano não entendendo, não enxergando, não vendo, sendo cego, a tudo isso, em vez de aceitar e falar, nossa, Senhor, obrigada, porque eu estava realmente cego, eu não estava percebendo o que eu estava fazendo, o caminho que eu estava trilhando, obrigada, porque o Senhor mandou essa circunstância aqui, dolorosa, para mim, para poder me corrigir aqui, para poder me fazer repensar a minha vida, em vez disso, o que o ser humano faz? Ele ofende, ele recusa e não toma aquele bem, ele só ofende. E aí Jesus fala, né, que loucura humana, parece que entender ao contrário, e aí realmente é o que está acontecendo, principalmente nos nossos tempos, é tudo ao contrário, o que é certo é o errado, e o que é errado é o que está certo. Então, a cruz é entendida como um opróbrio mesmo, como algo ruim, como algo louco, de loucos, quem, pelo menos, manifesta um bem-querer pela cruz, pelo sofrimento, é tido como louco. Então, realmente, essa inversão, de não enxergar nada, 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 nada de bem na cruz, nas disposições que o Senhor vai apresentando. E ele continua, minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. E as maiores aquisições. Então, para ele dizer, todo o bem, toda a vitória, todo o triunfo, tudo aquilo que de melhor possa se alcançar, está contido na cruz. Para ti, não deve haver outra mira, senão a cruz. E esta te servirá por tudo, te bastará por tudo. Então, o olhar deve estar direcionado apenas na cruz e ela será o fim de tudo que a criatura estará passando aqui na Terra. Mas, sem esse olhar, sem esse contato com Deus, sem essa meditação nas verdades, é impossível de enxergar dessa forma. É sempre vai ver ao contrário mesmo. Hoje, quero te contentar. Hoje, quero te contentar. Aquela cruz que, até agora, não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que tens levado até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora levaste, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenham sobre ti. Então, aqui o Senhor está, nos textos anteriores que nós tínhamos meditado, ela lá reclamando com Jesus porque a cruz nunca conseguia realmente se encaixar na cruz para ser crucificado. Às vezes, ficava o braço, o braço da cruz ficava pequeno, ou às vezes a haste ficava também, o maior, o menor, mas nunca dava certo de ter uma crucificação completa. Então, ela vinha naquela luta com o Senhor para poder ser crucificada completamente. Era o desejo dela, porque ela já tinha entendido a importância da cruz, a importância do sofrimento, a importância de tudo aquilo que estava sendo preparado para ela, aquilo que iria acontecer com a vida dela, aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela, ela estava entendendo, compreendendo isso e estava amando isso e desejando ser totalmente conformada à cruz. E agora o Senhor vem falando para ela, agora, o que você sofreu, na verdade, os sofrimentos, todas aquelas coisas que ela tinha sofrido até então, ele ia apresentar, levar de volta para o céu, para apresentar, iriam, então, essa cruz maior, essa cruz realmente que se encaixaria nela ali, que seria a cruz do tamanho dela, que desceria do céu, seriam os sofrimentos que ela iria, a partir daquele momento, sofrer. Então, seriam muito maiores. Então, até então, ela havia tido uma preparação com alguns sofrimentos, mas, a partir daquele momento, o sofrimento realmente seria intensificado. Seria realmente o sofrimento do tamanho que precisava ela passar para que o projeto que o Senhor tinha para a vida dela fosse colocado em execução. Então, é importante também entender isso, porque muitas vezes a gente passa por situações de sofrimentos e, às vezes, vem um período de alívio, de tempo, parece que o tempo dá uma acalmada, uma calmaria na nossa vida, as tribulações diminuem, as coisas parecem que estão fluindo e, de repente, vem algo mais grandioso e mais pesado. Então, se nós entendermos o trabalho que o Senhor está fazendo e o trabalho que Ele fez anteriormente naquelas outras situações de cruzes anteriores, os sofrimentos anteriores, e entendermos o que Ele fez antes, que foi uma preparação para o que Ele está trazendo depois, e amarmos o que Ele está fazendo, com certeza nós vamos realmente sermos crucificados, sermos pregados na cruz da forma que o Senhor quer. Sermos ali aquelas pessoas que estarão realmente permeáveis para que o Senhor faça o trabalho que Ele precisa fazer. Mas é necessário ali ter esse entendimento, ter essa entrega total, para que realmente a cruz seja do tamanho que Ele precisa pregar-nos. Então, o sofrimento vem do tamanho que é necessário. O Senhor, talvez, como o Senhor já nos conhece, já sabe de tudo de nós, lá na frente, como é que nós vamos nos comportar, o que nós vamos fazer lá na frente, Ele também sabe, como Ele já até falou no texto, antes de trazer a cruz, Ele mede a força e comunica a graça para a alma. Então, Ele mede a força da alma, sabe até onde a alma pode ir, e comunica as graças dEle para depois de expor a cruz. Então, se nós entendermos que o Senhor faz esse trabalho também na nossa alma, conosco, de medir a nossa força, porque Ele já nos viu lá na frente, e vai nos acumulando de graças dia após dia, para poder ir dispondo também as cruzes na nossa vida, se nós entendermos isso, se nós vermos, enxergarmos isso, nós vamos amar o que o Senhor está fazendo. Então, independente da situação que vai nos chegar, independente se ela é grande, se ela é pequena, se ela é amarga, se ela é doce, se ela é dolorosa, ou se ela é apenas desconfortável, porque às vezes é algum desconforto, mas às vezes é muito dolorido. Então, independente do que for, e da forma que for, nós vamos estar amando tudo, porque a gente vai estar reconhecendo que é o trabalho que Deus está fazendo na nossa alma, aquilo que está acontecendo. Aí a Luísa continua, Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contentamento de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo e todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Então, aqui, os sofrimentos, entender, enxergar, perceber, ter essa compreensão de que o sofrimento que a gente vive, eles não servem apenas para modelar a nossa vida, para santificar a nossa alma, mas que ela alcança céus e terra, alcança purgatório, alcança passado, presente e futuro, feito na divina vontade, alcança, nossa mente não concebe o tanto que pode ser alcançado quando a nossa vida é conformada, e dali sendo formada e sendo modelada pelas mãos do divino Mestre. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendidas sobre a cruz e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas, especialmente, nos pés era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus, meu filho, hoje é dia de graça, quero que lhe compartilhe todas as penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança e lhe renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me trespassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinho muito densa e deram à Mãe Santíssima Virgem e ela mesma me cravou a cabeça. Então aqui, Maria, Nossa Senhora ali que estava participando, João que também estava participando, muitos anjos ali participando desse momento, dessa crucificação mesmo ali, dessa disposição, desse sofrimento que ela viveria a partir daquele momento. E Nossa Senhora falando que teria que ser completa a crucificação, não poderia ser apenas ali a parte da cruz, mas que também teria que ter a lança e os espinhos da coroa. Então ali ela recebe tudo e a Santíssima Virgem fala que é um dia de graça e depois ela vai narrar realmente que ela percebe essa graça. Aí ela continua aqui, que dia memorável foi para mim? De dores sim, mas também de contentamentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Então, o Senhor ali, do lado dela o tempo todo, para não deixar ela perecer, para não deixar ela morrer. Porque esse Senhor, pelo que ela narra, era tão atrozes as penas que ela sofria nessa crucificação, embora sendo algo espiritual, acontecer na alma dela, mas refletia-se no corpo, como a gente já viu, já meditou, já foi narrado, está narrado, descrito no Livro do Céu, que ela sentia os reflexos dessas dores também no seu físico. Então, era tão intenso isso que ela narra, que ela sentiu, que ela passou, que se o Senhor não estivesse ali do lado dela o dia inteiro sustentando ela, a natureza dela não tinha aguentado. Ou seja, ela teria morrido mesmo, teria passado, não teria morrido. Então, somente a força vem realmente só de Deus. Ele dá a cruz, mas Ele também dá a força. E Ele não só dá a força, mas Ele também é presença. Então, a presença dEle ali é fundamental junto com ela, sustentando ela naquele momento. Então, isso se torna ali não apenas a parte dolorosa, mas a parte da alegria, de saber que está ali junto, sendo uma colaboradora de Deus, sendo ali aquela que está dando a sua parte para Deus, dando o seu, devolvendo ali a sua parte para Deus, mais do que a sua parte, mas a parte de muitos que não dão. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam-me a cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente por meus sofrimentos, porque meus sofrimentos tinham havido libertado daquelas penas. Então, essas almas que foram libertadas do purgatório ali agradecendo, cantando para ela, ficando ali junto, agradecendo, cantando, ali entretendo, recriando ela ali enquanto ela estava passando por aquelas penas inauditas, como ela já descreveu, para poder agradecê-la, porque foi através dessa conformação dela com as disposições da cruz que o Senhor trouxe para ela, proporcionou que essas almas fossem libertadas. Então, nós também temos essa noção de que o aceitar o nosso sofrimento, o enxergar isso como realmente uma ação das mãos de Deus na nossa vida, o quanto isso pode favorecer tantas outras almas. Então, não trata-se apenas de nós. Então, quando nós meditamos que aqui o sofrimento, as disposições, o estar caminhando, o estar estudando, o estar lendo, o estar entendendo, o estar meditando, não se reduz apenas à nossa pessoa, à nossa alma. O trabalho não se reduz apenas, não se limita apenas à nossa alma. Não está limitado, mas transcende, transcende assim, de forma que nós só vamos conhecer o que o Senhor fez, a operação dele, através dessa disposição que nós aceitamos e que nós amamos, passamos a amar esse trabalho de Deus na nossa alma. Nós só vamos conhecer os efeitos disso só no céu. Aqui na Terra, a gente não vai ver nada disso, mas entender que depois nós vamos compreender perfeitamente aquilo que o resultado do trabalho, o resultado da nossa conformação com o sofrimento, o aceitar o sofrimento, não só a conformação simples, mas a conformação meditada, a conformação ali entendida, a conformação ali mesmo consciente do trabalho que o Senhor está fazendo. Depois, os frutos disso tudo nós veremos depois na eternidade. Algumas coisas, muitas coisas, com certeza, talvez o Senhor vai nos revelar ainda aqui. Nós vamos ver muitas coisas talvez aqui ainda, se Ele quiser nos liberar essas informações, mas se não, só confiar que o trabalho Ele está fazendo, que o trabalho não é nosso, que o nosso aqui é somente é o entregar-se, é o dizer sim, é o estar à disposição, é a intenção mais pura de deixar o Senhor mover e fazer tudo. Essa roda que nós meditamos ontem, essa roda mestra ali, realmente operando tudo e as coisas acontecendo e nós vamos vendo, vamos saboreando, vamos compreendendo através da meditação e não deixar nunca de meditar em relação a tudo que vai nos acontecendo. Sempre Ele está envolvendo isso numa conversa, num diálogo, numa troca de informação, de conhecimento com o Senhor. Amém, Fede. O Valor da Cruz, volume 11, trecho 2. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz e o doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, mas não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus, queres tu estar cheias de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade, pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos como são as pequenas cruzes até as sumamente maiores que são as cruzes mais pesadas, porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno e quando eu, tendo compaixão deles, vendo a sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes levo à ocasião, em vez de tomá-lo a bem se indignam e me ofendem, que loucura humana, parece que a entendem ao contrário. o valor da cruz é uma coisa que eu tenho entendido somente agora, depois de mais de três anos lendo o livro do céu, só agora que eu pude compreender o quanto ela é valiosa, não só para mim, nem para Jesus, mas por todos, por toda a humanidade, é o valor do sofrimento, é isso que quer dizer o valor da cruz, a finalidade para que ele existe, e que antes, confesso até quando eu comecei a ler o livro do céu, principalmente quando eu li o 24 horas da paixão, da Luísa também, que ela escreveu, eu vi a Luísa desejando sofrimento, aceitando tão bem o sofrimento, e ela queria em alguns momentos da paixão se colocar no lugar de Jesus, ela pedia para ele, para ela ficar no lugar dele, para ele, para que ele não sofresse tanto, e aquilo ali eu não conseguia compreender, por que que ela amava tanto o sofrimento, e eu pensava no fundo da minha alma, eu não tenho esse desejo, mas isso era porque no início eu não compreendia, e a gente, eu já ouvi dizer que cada um tem uma cruz feita sob medida para si, e a cruz da Luísa foi a maior de todas, foi a consumação da cruz aconteceu com ela, mas isso não quer dizer que vai acontecer comigo também, da mesma forma assim, de espiritualmente ser colocada numa cruz e receber os cravos e os espinhos na cabeça e a lança no peito, mas também não quer dizer que eu não vou passar por sofrimentos, né, a Aline mesmo disse na meditação dela que se a nossa vida está tranquila, né, alguma coisa está errada, porque o sofrimento faz parte da vida, de todas as pessoas, todos, não tem uma pessoa no mundo que não tem uma razão, um sofrimento, seja ela mesma, com ela mesma ou com as pessoas que a rodeiam, né, ela vai estar sempre tendo que sofrer por alguma situação, seja por alguém no trabalho, por alguém dentro da sua casa, por ela mesma, né, algum sofrimento, como eu conheço uma moça que ela tem por volta de uns 30 anos, 30 e poucos anos, ela tem uma deficiência física que ela não consegue ficar em pé, até com a muleta é difícil para ela, já ela nasceu assim, e ela não aceita, vira e mexe, ela fala comigo, né, se queixando dessa situação dela, eu sempre tento fazer ela compreender que ela tem que aceitar, né, porque é permissão de Deus, Deus quis aquela cruz para ela, né, e quanto mais ela se debater naquela cruz, mais ela vai sofrer e não só ela, né, Jesus também, né, vendo que ele sofreu tanto numa cruz e uma criatura não é capaz de aceitar o sofrimento que ele enviou para a purificação da alma dela, para que ela pudesse, né, ter uma vida de busca ele, como ela tem, ela está sempre buscando a Deus, só que além da deficiência física, ela também tem uma deficiência intelectual, né, leve, mas ela tem, então ela não consegue compreender, né, com a mesma facilidade de uma pessoa, digamos assim, normal, mas mesmo assim ela busca Deus, né, ela busca compreender, ela busca, né, achar uma resposta para aquilo, né, e eu estou sempre falando com ela, né, que o sofrimento ele faz parte da vida da gente, que tem uma finalidade pela qual Deus permitiu que ela, né, tivesse uma vida assim, né, dependente de outras pessoas, né, porque ele enxerga lá na frente, né, eu digo para ela, e se ele não permitisse que ela nascesse assim, ele saberia que se ela nascesse perfeita assim, digamos, né, entre aspas, fisicamente, ela poderia usar, né, do corpo dela para perder a alma dela, então Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele não quer, né, nenhuma alma se perdendo, então ele faz de tudo, né, e a cruz é, é esse freio, né, que ele coloca na gente, porque se a gente tivesse, é, uma vida plena, né, de alegria e felicidade aqui nesse mundo, né, sem nenhum tipo de sofrimento, ou algum sofrimento, assim, algum sofrimento, assim, bem levinho, que não, que não, não afetasse tanto a pessoa, é, as pessoas buscariam a Deus, elas buscariam no meio da, do gozo de, de fazer tudo o que elas já fazem hoje em dia, fazer toda, toda a vontade delas mesmas, fazer tudo que dá na cabeça, né, e, e elas, e elas, é, se lembrariam de Deus, elas recorreriam a Deus em algum momento, nem que fosse para agradecer, eu acho difícil, né, porque a pessoa vendo tanto sofrimento, tanta coisa acontecendo nesse mundo, né, os fragelos que são, os castigos, podemos dizer, mas não é castigo, é correção, né, que Deus está permitindo que aconteça tudo para que as pessoas parem de olhar para baixo e olhem para cima, olhem para Ele, olhem para o céu, né, vejam que com Ele fica tudo mais fácil, que Ele está desejando o bem da alma, desejando aquela alma no céu junto dEle, então Ele não olha para situações exteriores, Ele não vê para sofrimentos físicos, Ele só vê uma alma sendo purificada para poder ir para o céu, é só isso que Ele quer, então Ele permite mesmo, e aí a gente vai compreendendo tudo isso e muitas outras coisas, né, porque tem muitos trechos falando sobre o valor da cruz, sobre o sofrimento, e a gente vai compreendendo e vai vendo um significado, um sentido, né, para as coisas que nos acontecem, e aí a gente vai vivendo uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus, porque Ele desejou a cruz desde o momento em que Ele estava no ventre da Virgem Maria, Ele desejava sofrer para poder reparar, para poder fazer com que o Pai, né, Deus que estava no céu, podemos assim dizer, né, porque eles estão sempre juntos, mas cada um é uma pessoa, né, então, a pessoa de Jesus, né, na humanidade dEle, desejava sofrer para poder reparar por tudo o que a criatura tinha feito até então de ofensa a Deus e tudo o que ela faria até o último dia da existência desse mundo, desse planeta, que nem, então, Jesus, Ele reparou, por isso que o sofrimento dEle foi tão grande, tão intenso, e por isso que Ele desejava tanto a cruz, porque a reparação é como se fosse um, digamos assim, de uma forma mais fácil de entender, a reparação que Jesus fez foi como se Ele estivesse colocando um remédio, curando, né, todo o mal que a humanidade tinha feito e estava fazendo e faria contra Deus, por ter se afastado da vontade divina dEle, por estar vivendo, fazendo a sua própria vontade. Então, Jesus, Ele, Ele sofria porque Ele queria, né, deixar a Deus satisfeito, feliz com a criatura, para poder, para poder, então, olhar para a criatura e ver uma criatura que ainda poderia ser salva e para o céu porque se Ele não fizesse tudo aquilo que Ele fez na paixão, a vida toda dEle aqui na terra, na humanidade dEle, estaríamos condenados ao inferno, né, não teríamos nenhuma chance, mas Ele nos deu a chance de compreender os méritos, né, de todo o sofrimento de Jesus, os méritos da cruz, nós pudéssemos agora ter uma vida sem pecar, né, e agora, através da Luísa, então, muito melhor, né, uma vida de santidade, né, santidade divina que Ele quer para cada pessoa que compreender tudo isso, né, e principalmente compreender o valor do sofrimento, então, por isso, Jesus pergunta, né, quer ser mais bela, né, então, se a pessoa quer ser mais bela diante de Deus, né, quer ter uma alma mais bela, né, para agradar mais a Deus, então, aceita a sua cruz, Ele pergunta, quer estar cheias de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade, né, a criatura humana, ela busca as riquezas aqui, né, riquezas na terra, riquezas que terminam, né, que vão um dia ficar, né, porque ela vai, né, morrer, e a riqueza vai ficar aqui, essas riquezas que o homem busca, né, a ganância por dinheiro, por poder, né, isso tudo não tem nenhum significado para Deus, muito pelo contrário, né, a criatura está vivendo de cabeça para baixo, né, não é para ela viver buscando esse tipo de riqueza, é para ela buscar as riquezas da cruz, que é a cruz que vai fornecer todas as espécies de riqueza, desde os mais pequenos centavos, Jesus diz, como são as pequenas cruzes, né, os pequenos sofrimentos nossos, dia a dia, uma contrariedade, né, às vezes a gente faz um projeto, e aquele projeto não dá certo, a gente pensa em fazer determinadas coisas, e aquilo ali não dá certo, principalmente, né, e a pessoa, ela sente aquele sofrimento, né, mas se ela estiver vivendo na divina vontade, ela vai ver que aquilo ali tem uma finalidade, que ela tem que refletir sobre aquela situação e compreender por que que não aconteceu, porque, porque, para que, que não foi permitido acontecer o que ela queria, porque ela não fez os planos junto com Deus, ela fez o projeto daquilo sozinha, né, muitas vezes é por causa disso, né, ela fala, eu vou fazer com a minha própria vontade, Deus não tem nada a ver com isso, né, no interior dela ela pensa isso, e aí é quando não dá certo, né, pra que, pra que a pessoa reflita e pensa, e pense, né, se eu tivesse rezado antes, se eu tivesse conversado com Jesus, né, pensado junto com ele, se era isso mesmo que ele queria, né, talvez, tivesse dado certo, né, poderia ter dado certo esse meu projeto, como, por exemplo, o meu marido, ele planejou uma viagem, né, e pra, pra um outro país, e, só que ele não tem essa conexão com Deus, assim, ele não, ele não sabe, não tem o entendimento de que tudo a gente tem que rezar, conversar com Jesus, né, e ver uma direção, se é isso mesmo que ele quer, se é a vontade dele que eu, que, por exemplo, no caso dele, que ele faça a viagem, né, que ele, que ele vai pedir pra Jesus um sinal, pra que Jesus confirme pra ele que é aquilo mesmo que ele quer, né, que é a vontade dele, só que pro meu marido por não ter essa compreensão e também não querer tentar compreender isso quando eu tento explicar pra ele, ele não compreende e também não deseja compreender, se aprofundar, né, nesse conhecimento pra poder compreender mesmo e viver isso, né, na prática. Ele não quer, então ele fica insistindo, ele fala que, que ele quer fazer a vontade de Deus, só que ele não entende bem. E aí, o que aconteceu? Ele, ele comprou a passagem numa empresa intermediária, não diretamente com a, com a empresa aérea e essa empresa cancelou o voo e ele já tinha comprado uma outra passagem de um outro voo curto lá onde ele ia, só que aquela, aquele outra passagem não ia, não podia ser cancelado e aí ele teve que cancelar, não conseguiu a tempo que devolvessem o dinheiro pra ele, pra ele poder comprar uma outra passagem a tempo de dar certo com aquela outra que ele já tinha comprado, então ele perdeu aquela outra passagem, né, que ele tinha pago 500 reais daquele outro voo curto onde ele está, onde ele ia visitar um parente dele lá no outro país, e aí ele acabou não indo, né, não foi, não deu certo, porque não era vontade de Deus, né, e se ele tivesse antes conversado com Jesus, não teria passado por essa cruz, porque ele ficou muito abalado, ficou dias tentando resolver, ficou preocupado, ficou sem conseguir dormir, né, foi um sofrimento certo pra ele, por quê? Porque ele não quis antes, né, ver qual era a vontade de Deus, né, o que que Deus queria, né, que ele vivesse, né, se ele fosse ou não, então, a pessoa, né, passa por pequenas cruzes às vezes e não compreende, então, quando vem as maiores, a pessoa entra em desespero, né, com muitas pessoas que eu vejo que que às vezes, por exemplo, na época lá do presidente Collor, quando houve aquele, aquela situação lá que todo mundo sabe, né, que muitas pessoas perderam muito dinheiro, ou tem pessoas que se mataram, porque tinham perdido muito, muitos bens, muito dinheiro que tinha em aplicação, né, muito dinheiro na poupança, a pessoa tinha, sei lá, vendido vários, vários imóveis colocados na poupança para fazer um investimento maior, e a pessoa ficou sem nada, e a pessoa entrou num desespero que acabou se matando, né, porque a pessoa apegada, né, as coisas, as riquezas, as riquezas deste mundo, e vejo estar juntando riquezas para a outra vida, para o céu, né, riquezas espirituais, riquezas de conhecimento de Deus, né, de compreensão de tudo que nos acontece, porque se nós buscarmos a Ele, principalmente se estivermos vivendo nessa vida divina, nós vamos ter uma compreensão de tudo que nos acontece, e aí nós estaremos sempre em paz, nunca entraremos em desespero, porque alguma coisa que nós esperávamos que fosse dar certo, não deu, né, porque a gente vai refletir sobre aquilo e vai ver, né, o para que, para que que não aconteceu, né, para que que eu, por exemplo, perdi um bem tão grande, para desapegar, né, para, simplesmente para desapegar, porque a gente não vai levar nada desse mundo, a não ser o amor e conhecimento de Deus, né, e as nossas boas ações feitas na vontade divina, né, tudo que fizermos em direção ao próximo, a gente está fazendo em direção a Deus, então, a gente vai levar só isso, só o amor que é doação para o próximo, que é, né, viver uma vida, né, total união com Deus, né, e a gente vai estar adquirindo essas riquezas, aí Jesus vem dizer, ao contrário, minha filha, na cruz estão todos os triunfos, né, todas, todas as vitórias e as maiores aquisições, para ti não deve haver outra mira, senão a cruz, e esta te bastará por tudo, então, ao invés de quando acontecer uma cruz, as pessoas se indignarem, né, ofenderem a Deus, né, entendem tudo ao contrário, entendem que Deus não quer que ela sofra, né, elas entendem ao contrário, mas não é isso, Deus, ele não quer que a pessoa não compreenda o sofrimento, né, ele diz aqui que na cruz estão todos os triunfos, as vitórias e as maiores aquisições, né, que para nós não deve haver outra mira, senão a cruz, e esta te bastará por tudo, né, o sofrimento, ele existe, o sofrimento faz parte da nossa vida, e é só tendo esse reconhecimento que nós vamos ter essas vitórias, essas maiores aquisições, porque nós vamos estar adquirindo, né, coisas espirituais para a eternidade, para uma vida junto a Deus, para nos tornarmos verdadeiramente imagem e semelhança dele, o que que Jesus fez aqui na terra, na humanidade dele, sofreu, sofreu e sofreu, sofreu desde o ventre da Virgem Maria, sofreu ali já as penas dos nossos pecados, sofreu na infância, sofreu na juventude, sofreu na vida adulta, sofreu na paixão, sofreu o tempo todo, e dava glória a Deus por tudo, né, o sofrimento dele era mais interior do que exterior, o sofrimento dele era estar sentindo a dor do pecado de cada criatura que já existiu, que existia e que existiria ainda, né, porque as gerações até a que nós estamos agora e as que virão ainda, ele sofreu por todos, para nós, para nos libertar, né, para libertar-nos, para termos uma vida de busca da eternidade, busca do céu, né, mas não é porque ele sofreu, ele tomou por si todas as nossas culpas, as nossas, né, os nossos pecados que nós não vamos sofrer, nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele, né, e isso não muda, né, a imagem e semelhança dele é sofrer, é sofrer e amar o sofrimento, e quanto mais a criatura quer se livrar desse sofrimento, mais ela sofre, né, porque é por não aceitar, por não compreender, né, por não desejar, né, desejar a gente não deseja, quem que deseja sofrer, né, a consciência que a gente tem é que a gente aceita, né, a gente aceita quando Jesus enviar uma cruz, um sofrimento, a gente aceita e tenta entender o para quê, mas pedir para sofrer o tempo todo, né, isso a gente não faz, mas também a gente não pode negar, né, negar que todo mundo sofre, porque nós somos todos criados para sermos imagem e semelhança dele, e agora tendo essa consciência, né, a gente compreende o para quê da cruz, né, essa é a diferença, e ele continua, hoje quero te contentar aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender, a crucificar-te completamente, e a cruz que tu levaste até agora, portanto, devendo crucificar-te completamente, tem necessidade de que te faça descer novas cruzes sobre ti, então aquela cruz que até agora me levaste e a levarei ao céu para mostrá-la toda a corte celestial como penhor de seu amor e outra maior para descer do céu para poder satisfazer os meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Então, a Luísa, ela já sofria, né, ela já sofria muito, e, então, tá vendo espiritualmente como que acontece, né, ele vai pegar aquela cruz que até agora ela levou para levar ao céu, para mostrar para toda toda a corte celestial, né, para todos os bem-aventurados, os santos, os anjos, todos que estão no céu, para mostrar como penhor do amor que ela tinha por Jesus. então, é isso que ele vê na cruz, né, esse penhor é um símbolo, né, como uma demonstração do amor que a criatura tem por ele e daria uma outra maior para ela, né, para satisfazer os ardentes anseios que ele tem sobre a alma dela. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha-mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com as suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. os anjos e João proporcionaram os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Ah, parecia que o céu fazia nova festa por mim. ao ver-me, ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu e alguns pecadores foram convertidos porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem dos meus sofrimentos. Então, o que aconteceu com a Luísa de Jesus ter trocado de cruz, deu uma cruz maior para ela. À medida que nós vamos aceitando o sofrimento, ele vai também nos dando cruzes maiores para que nós possamos também e cada vez mais nos tornarmos o próprio Jesus. É isso que ele quer de nós, ele quer que nós deixamos de existir para que ele exista, para que ele viva em nós. Como o apóstolo Paulo falou, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. É isso que ele quer de nós. E para Cristo viver em nós, a cruz tem que ser a cruz dele, a cruz que ele carregou nos ombros em que ele foi crucificado, que é a maior de todas as cruzes, que nós não temos ainda compreensão da dimensão dela, mas nós já temos as nossas cruzes pequenas que nós estamos carregando, mas chega uma hora que ele vai mudar a nossa cruz também, vai mudar para uma cruz maior, por isso ele vai nos preparando, vai preparando nossa alma para receber aquela cruz que ele tem já preparada para nós, como a cruz dele estava preparada para ele e ele vivia desejando essa cruz, vivia imaginando esse momento que ele chegaria até a cruz, porque aí ia consumar tudo, tudo, toda a missão dele, o que ele veio fazer na terra, que é nos redimir, então quando nós recebemos a nossa cruz também, na medida certa, aquela que foi preparada para nós, nós vamos estar prontos já para poder compreender, meditando nesses livros, nesses escritos, recebendo todo esse entendimento, nós vamos estar prontos como a Luísa, para poder receber essa cruz maior que ele tem para nós, para cada um de nós, então uma das coisas que acontecem espiritualmente, que nós não temos noção de tudo que acontece, uma das coisas é a libertação das almas do purgatório, que aconteceu nesse momento que a Luísa recebeu uma cruz maior, então é uma das coisas que são os efeitos da cruz do nosso sofrimento aqui na terra, não beneficiam as almas do purgatório e a conversão de pecadores que estão num pecado grave, para eles poderem se arrependerem sinceramente e se voltarem para Deus, então tudo tem um paraquê, e isso é só com relação às outras almas, mas com relação a nós mesmos, purifica nossa alma a cruz, quantas pessoas que no momento de um sofrimento muito grande, com uma doença muito grave, como o câncer, por exemplo, que buscaram a Deus, um exemplo disso e a minha cunhada que fala que é católica, que confia em Deus, como a maioria das pessoas fala, mas que não ia à missa, falava que a missa cansava, que ficava senta, levanta, senta, levanta, e hoje passando pelo câncer, ela tem tantas dores nas pernas que ela quase não consegue ficar em pé por causa dos efeitos da quimioterapia, ela tem que ficar bastante tempo deitada, repousando, e esse sofrimento ela está aceitando porque ela se apegou a Deus, ela está agora mais próxima de Deus, não digo que ela está indo à missa, que ela se confessou ainda, mas vai chegar esse momento, e porque ela está passando por um sofrimento muito grande por causa da doença, do câncer, do tratamento, então ela, mas ela está buscando a Deus, e está aceitando tudo isso que está acontecendo com ela, porque ela está compreendendo, muitas coisas que antes ela não compreendia, o perdão que ela não consegue dar para o pai dela, que o pai dela era alcoólatra, na infância dela, na juventude dela, e ela tinha muita vergonha dele, então, tudo isso, ela está refletindo, porque eu falei para ela a respeito do perdão, que ela tem que perdoar, porque nós todos somos perdoados por Deus, porque quem somos nós para não perdoarmos uma pessoa, e ela está compreendendo tudo, e ela está buscando, ela está ouvindo missa, ela está ouvindo pela televisão, ela não ia, mas agora ela está assistindo, da cama, do quarto dela, então, olha o valor da cruz, olha o significado da cruz, que tanto purifica a alma daqueles que aceitam, que compreendem o valor dela, depois disso, Jesus, com as suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz, a mamãe rainha me assistia, os anjos e João proporcionavam os pregos, meu doce Jesus mostrava tal alegria, e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda, ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim, ao ver o contente de Jesus, muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos, além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri, ao estar bem estendida sobre a cruz, e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos, mas especialmente nos pés, era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas, quando terminaram de me crucificar, e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus, meu filho, hoje é dia de graça, quero que lhe compartilhe todas as suas penas, não fica mais que lhe atravesse o coração, com a lança ele renove a coroa de espinhos, então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado, os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa, a deram a mão à Santíssima Virgem e ela mesma me cravou na cabeça, então já teve um trecho em que essa cena da crucificação da Luísa não tinha sido completa, sempre a cruz ela era maior do que ela e não alcançava na hora de cravar os pregos nas mãos, mas dessa vez a cruz veio no tamanho exato para que acontecesse realmente essa crucificação, para que ela pudesse realmente ser a uma vítima, ser a filha da Divina Vontade, receber esse dom, era preciso que ela passasse por tudo isso, que ela se tornasse como o próprio Jesus, é esse o sentido da Santidade Divina, é a criatura se tornar de tal modo imagem e semelhança de Deus que é como se fosse ele vivendo em nós, mas na verdade nós continuamos a nossa vida, só que tudo o que acontece, os nossos atos, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso ver, tudo isso nós fazemos com ele, nós caminhamos com os passos dele, assim, no sentido de nós vamos para onde ele quiser que nós vamos, com os nossos passos, nós olhamos para onde ele quer que nós olhemos com o olhar dele, como ele enxerga as coisas, não da forma humana e realista, assim, no sentido de uma realidade natural, mas uma realidade sobrenatural, nós escutamos não com os ouvidos humanos, nós escutamos com o ouvido espiritual, escutamos aqui como se fosse Jesus escutando, com a forma como ele escutava quando ele estava aqui na terra, na humanidade dele, então, o que a Luísa estava passando neste momento era para trazer para nós, para abrir para nós essa, como digamos assim, essa porta que vai fazer com que a criatura que queira essa santidade divina, esse viver divino, ela possa passar por ela, à medida que ela fazer a consagração à Nossa Senhora, os 30 dias com Maria, que ela desejar essa vida divina e ela vai começar a meditar o livro do céu, vai receber todo o conhecimento sobre essa vida divina, para ela poder começar nessa caminhada crescendo dentro da alma dela o reino de Deus, o reino vai se expandindo à medida que os conhecimentos vão aumentando e quanto mais conhecimento maior vai ser o tamanho do reino de Deus dentro da criatura a ponto de chegar um momento que o reino vai estar pronto e Jesus vai habitar nesse reino porque ele é o rei, então ele precisa que esse reino seja formado em nós e assim com todos para todos ele formou ele ele queria na verdade formar em todos mas muitos não não tem conhecimento e muitos não querem não desejam que ele reine no coração eles querem muitas pessoas querem o reino deste mundo que é o reino carnal o reino material não querem o reino espiritual que ele quer formar no coração de cada criatura e esse sofrimento que a Luisa ela está passando era amenizado quando ela via a alegria de Jesus e assim nós compreendemos que os sofrimentos que nós quando nós vivemos assim junto com Jesus quando nós passamos junto com ele pedindo forças para ele pedindo luz para ele para iluminar nossa mente para compreender o para que daquela situação nós sabemos que estamos deixando Jesus feliz Jesus alegre que por ver que a criatura está assim como ele viveu aqui na humanidade dele que ele só sofreu e a criatura então agora sofre e aceita o sofrimento e oferece para ele o sofrimento e se une a ele para sofrer e tenta entender o porquê do sofrimento é uma como posso dizer assim é uma aproximação maior de Deus e é isso que ele quer que todos passem por esse sofrimento junto dele porque o sofrimento ele é algo que faz parte da vida aqui na terra e ele vai terminar quando estivermos no céu mas enquanto estivermos aqui na terra não vai ser só alegria a nossa vida pode ter momentos de alegria mas vão ter momentos de tristeza momentos de dor momentos de sofrimento de perda de decepção de tudo que que faz parte né da vida mas com Jesus fica mais fácil e e para ele também é ter um relacionamento conosco fica mais fácil porque nós vamos estar num diálogo com ele né conversando com ele para poder compreender para que que aquilo ali está acontecendo o que que ele quer ensinar o que que ele traz de luz o que que ele quer que seja reparado né nós vamos tentar compreender o que que ele a finalidade daquele sofrimento e aí nós vamos ter esse diálogo com ele para tentar compreender e aí que é o que surge o relacionamento com ele né o relacionamento que ele quer de criador e criatura de pai e filho né é um filho que que conversa que dá atenção para o pai né que que pai e mãe que não gosta disso quem está ouvindo aqui essa meditação e é pai e mãe né vai compreender muito bem o que eu estou falando principalmente se tiver os filhos né já crescidos né que ou na fase de adoecente ou jovem assim eles não 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 se interessam muito mais pelos pais e a gente às vezes quer ter uma conversa com eles quer saber da vida deles quer né é conversar né como a gente conversa com outras pessoas mas né que contam da sua vida o que está acontecendo mas os filhos eles não querem esse relacionamento com o pai né então já já eles não querem contar né suas intimidades assim seus segredos né as coisas que eles fazem né na vida particular o dar deles assim eles não eles não querem falar conosco a mesma coisa é a criatura em relação a Deus né ela não ela não quer é ter esse relacionamento com ele ela acha que não precisa ela acha que ele não quer ouvir ela acha que ele não se interessa ele acha que ele não que ele não tem tempo né Deus é muito ocupado pra ficar querendo falar comigo né sobre certos assuntos né e ou então é pra que que eu vou falar pra ele né o que vai acontecer né então é esse tipo de relacionamento que as criaturas tem hoje com ele que ele não quer mais ele não quer mais que aconteça ele não quer mais que seja assim e nessa vida na divina vontade nesse viver a divina vontade viver da vontade dele é ter esse relacionamento com ele né em tudo que nos acontece vamos perguntar por que papai por que que pra que que isso aconteceu né me explica quero entender porque a medida que a gente entende a gente a gente aprende uma lição né com aquilo que aconteceu que se acontecer de novo a gente vai saber né vai saber pra que que aconteceu né e vai tá sempre querendo né entender né o que nos acontece é muito diferente de uma pessoa que passa por uma cruz não não quer compreender não quer aceitar se revolta contra Deus né como a minha prima falou de um de uma moça que ela conheceu que o casal era muito da igreja eles participavam né de muitas coisas na igreja até que o marido dela né arrumou uma outra mulher e foi embora contra a mulher e essa moça ficou tão revoltada e agora não quer nem ouvir falar de Deus ela ficou com ódio de Deus porque aconteceu uma cruz na vida dela aconteceu uma situação em que ela deveria estar mais unida a Deus ainda né pra poder compreender pra poder às vezes até perdoar né se fosse o caso dele se arrepender e querer voltar né ela precisava estar unida com Deus pra compreender a situação pra pensar pra ver com os olhos de Deus pra tentar até mesmo se fosse o caso aceitar né aceitar aquela situação né e não se revoltar contra Deus né não querer se remexer na cruz né se mexer na cruz como nós falamos aqui no grupo quando a pessoa não aceita né aquilo que acontece que Deus permitiu porque alguma coisa estava errado ali né é como uma correção né que o pai ele corrige um filho o filho eu acho que o pai tá tá castigando que o pai tá judiando que tá machucando que tá doendo mas não é correção né Deus quis corrigir alguma coisa ali então tem tudo tem um significado né basta a gente querer compreender e não é só Jesus né que fica contente o céu também né tá dizendo aqui que o céu fazia nova festa né por ver contente de Jesus né e não só isso né muitas almas foram libertadas do purgatório né através daquele ato né de entrega ali na cruz da Luísa né entrega ao sofrimento sofrer pelas almas né sofrer para que outros possam receber os frutos desse sofrimento né e pecadores foram convertidos né porque ela disse porque meu esposo a todos fez partícipes do bem dos meus sofrimentos então os sofrimentos que ela passou né fizeram bem produziram frutos de 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 conversão né de pecadores né de almas que estavam no purgatório sofrendo e foram para o céu né que coisa mais grandiosa né só por ela ter aceitado sofrer né muito incrível isso e a Luísa diz que dia memorável foi para mim de dores sim mas também de contentos de penas indizíveis mas também de alegrias basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama me recriando com seus cântitos me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meu sofrimento as havia libertado daquelas penas então quando nós estamos no sofrimento né nos sofrimentos indizíveis sofrimentos assim que que a gente acha que não vai suportar que acho que vai morrer né quantas pessoas estão passando por esses sofrimentos lá no Rio Grande do Sul né que perderam familiares perderam tudo que tinham perderam né documentos perderam tudo 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 né e estão as vezes né sobreviveram sozinhos né cada situação que está acontecendo ali né que a pessoa tem que recomeçar do zero né mas a Luisa diz aqui basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu ao meu lado para sustentar a minha natureza que desfalecia pela intensidade das dores né então Jesus está ao lado né ele não se move do lado das pessoas que no momento do sofrimento se unem a ele né pedem forças para ele né tentam recomeçar continuar né sem sem odiar a Deus sem botar a culpa do que está acontecendo nele dizendo que ele é mal que ele ou dizendo que ele não existe porque ele não fez nada né não se isso tudo está acontecendo é por permissão dele e tem um para que né que só ele sabe neste momento nós não sabemos né mas a gente né sabe que tudo que acontece é a vontade de Deus muitas vezes é a vontade permissiva aquele permite que aconteça né quando uma pessoa por exemplo tem o livre arbítrio dela e ela escolhe fazer coisas que são né ofensivas a Deus ele permite ele permite a vontade permissiva dele porque se ele não permite nada acontece né então ele permite por quê porque ele ele deu o livre arbítrio para a pessoa para ela escolher fazer o que ela quer da vida dela e então quando a pessoa ela se une a Deus ao invés de revoltar ela aceita né ela sabe ela pede forças ela mesmo sofrendo ela sabe que que Deus está com ela né que que ela ela entende né que tem um para que aquilo né ela confia em Deus para poder ter forças para recomeçar né nesse caso então ele fica do lado da pessoa ele fica mesmo fortalecendo a pessoa né para ela poder superar né aquelas dores aquela dificuldade aquele sofrimento né aquela angústia aquele momento que ela está passando ali que né ele compreende ele compreende que nós somos fracos que nós né que nós é e ele sabe né que que a pessoa no coração da pessoa que ela está sentindo que ela está desejando né e nós também sabemos né que nós somos fracos miseráveis que nós precisamos e dependemos dele né por isso que nós pedimos força para ele porque nós dependemos totalmente dele né da vontade querida dele que é o que ele quer para nós né a vontade divina ou a vontade permissiva né também é amor porque é liberdade que ele dá para a criatura então tudo é vontade de Deus e a gente tem que aceitar né porque é o melhor para a nossa alma para a salvação da nossa alma porque o nosso corpo né até o final do mundo né o nosso corpo ele vai estar na terra debaixo da terra né a alma vai para o céu primeiro então ele quer salvar a alma porque se a alma não se salvar não tem para que salvar o corpo porque o corpo não vai para o céu sem a alma os dois tem que ir juntos né no final tem que estarem juntos mas se a alma for o corpo vai né agora se a alma não for o corpo também não vai para o céu não né vai para outro lugar mas é dessa forma né que é o agir de Deus e e aí é as almas do purgatório né elas elas reconhecem né principalmente é os atos que são feitos na divina vontade porque é eles até então né o céu não tinha conhecimento dessa vontade divina que era possível viver na terra como no céu né viver nessa união com Deus né ninguém sabe antes de Luísa agora depois da Luísa que o céu começou também a receber né esses conhecimentos essas luzes né e todos os efeitos né que essa vida divina produz né não só da nossa alma mas principalmente universalmente né esses efeitos eles eles alcançam né um não só o mundo tudo mas o céu purgatório né todos recebem os bem-aventurados todas as almas do passado do presente e do futuro todos recebem os benefícios dos atos feitos na divina vontade né é algo muito grande né que é preciso ler esse livro é preciso mergulhar nesses conhecimentos para compreender né cada vez mais essa esse plano né da criatura voltar à ordem que é algo assim é que é tão grande é tão bom que que parece até impossível de acontecer mas não é né é é simplesmente a criatura virar a chave na cabeça dela né e saber que que é possível ter a santidade de Deus né não só uma santidade como dos santos que nós conhecemos mas é muito maior porque a santidade de Deus não é a santidade dos homens né é a santidade de Deus é é viver na mesma vontade do Pai do Filho do Espírito Santo né ser um só com Ele ser imagem e semelhança dEle verdadeiramente é esse o plano dEle para todas as criaturas mas é preciso ter o conhecimento para poder ter o reconhecimento ter a posse desse dom de viver na divina vontade é preciso conhecer né e aqui neste né nesses vídeos né nós é podemos né é divulgar esses conhecimentos para que as pessoas todas possam receber também esses conhecimentos e desejarem né essa santidade é só é uma questão de de intenção de desejar né é só desejar e conhecer desejar conhecer para poder viver é isso amém Fiat Tchau Tchau Obrigado.